Pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vou estar te dando as melhores dicas pra você jogar bem com o Corvo, beleza? Saber se posicionar e melhor, dominar as partidas com ele, beleza? Então vamos começar com o seu ataque, com o seu Super. Começando pelo seu ataque, que é o Punhal, que basicamente é 3 daguinhas que ele joga, e que quando pega no adversário, fica envenenando ele. E isso daí é muito bom porque você consegue ficar pokeando o seu adversário várias e várias vezes, entendeu? Você impede que o seu adversário se cure mais rápido, então isso daí é muito, muito bom. Já o seu Super é o Rasante, que literalmente ele dá um pulo, né? Ele dá um rasante, e você pode usar isso daí tanto pra fugir, pra avançar, ou pra atacar alguém, entendeu? Que tá com pouca vida, etc. E quando ele pula, ele solta um monte de dagas, e quando ele cai no chão, ele solta um monte de dagas também, cara. Então fica muito bom pra você fugir e causar dano no seu adversário, ou então você já ir no seu adversário e já vai causar dano nele. Então isso daí é muito, muito bom. Vale ressaltar que se você for um pouco pro lado, você erra todas as dagas, então tem que ficar esperto enquanto há isso. E pra carregar o seu Super, você precisa de 31 hits, cara. 31 hits pra você recarregar o seu Super. Ou então, 4 ataques completos, tá? Você consegue carregar o seu Super. E cara, esses 31 hits aí é você acertar uma faquinha por vez. Uma faquinha, uma faquinha. Mas na partida, você sempre vai acertar uma, duas, às vezes três. Então, cara, fica tranquilo em contra isso, tá? Você não vai dar 31 facadas só pra conseguir um Super, não, né? Você vai dar, sei lá, umas duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Então, né, vai ficar mais simples de você pegar o Super, ok? Vamos pros seus acessórios. O primeiro acessório é o Penhacho Protetor, que basicamente o Corvo ganha um escudo de 40% por 3 segundos. E cara, o Corvo tem muita boca-vida, né? Então, esse acessório vai ser muito bom porque ele vai ficar tancando mais tiros. Isso daí é muito bom pra você avançar nos inimigos, tanto pra você avançar nele normal, ou então pra você pular neles. Você ativa o escudo e pula neles, ou então você ataca eles, ativa o escudo e depois pula neles, entendeu? Tudo isso vai favorecer você porque você vai tomar menos dano, vai tancar mais e vai dar bastante dano, vai ficar mais vivo. Então, isso daí é muito, muito bom, ok? Já o seu segundo é a Toxina Desaceleradora, que basicamente todos os inimigos envenenados, né, ficam lentos, né, quando você ativar o acessório. E cara, esse acessório ele é muito bom, mas muito, muito bom pra controle, tá? Pra controlar, pra dar suporte pro seu time, porque você atira nos 3 adversários, você deixa eles lentos, cara. E é muito bom isso daí, porque se tiver lançador e sniper no seu time, vai ficar mais fácil deles acertarem os tiros. Então, sem sombra de dúvidas, esse acessório é muito bom. Pra você usar ele, eu recomendo no mínimo, no mínimo, acertar 2 Brawlers, tá? Acerte 2 Brawlers pra deixar lento, porque aí você vai usar o máximo dele. Se você conseguir deixar 3 Brawlers lento, aí melhor ainda, ok? Bom, vamos pros seus agora Poderes da Estrela. O primeiro Poder da Estrela é o Aura Venenosa, que o veneno do corvo enfraquece os inimigos. Eles dão 25% menos dano quando eles estão envenenados. Então, isso daí é muito bom, porque você pode combar com o seu primeiro acessório, né, que, cara, você vai tomar menos dano ainda, cara. Então, isso daí vai ser bom, porque os adversários vão te dar menos dano e você vai ter um escudo pra tancar ainda mais. Então, você fica um mini-tank, digamos assim, tá? E não é só pra você, é pros seus aliados também. Então, cara, é um suporte bacana pro corvo, tá? E também tem o Corvo Abutre, né, que basicamente o corvo lhe dá 152 de dano a mais quando os inimigos estão com a vida, né, de 50%, né? Fica com uma vidinha meio roxa, né? E você dá mais dano do que o normal. Você dá 152 mais dano, entendeu? Isso daí vai ser muito bom pra você finalizar os adversários, pra você dar mais dano neles. Então, isso daí vai ser muito bom. Bom, vamos falar do seu estilo de jogo. Como que você vai jogar com ele? Sem sombra de dúvidas, você vai jogar ou agressivo, assassino com corvo, ou então você vai jogar defensivo mais suporte, entendeu? Ou você joga como assassino, ou você joga mais como suporte, ajudando o seu time, tá? Pra assassino, eu recomendo o Corvo Abutre, tá? Isso daí é muito bom. Ou a toxina ou o penhacho, tá? Tanto faz. O primeiro, o segundo acessório. O poder da estrela é o segundo, entendeu? Porque aí você vai conseguir dar mais dano aos seus adversários, você vai conseguir caçar eles, e isso daí vai ser muito bom. E tanto a toxina, você deixa um Brawler ou dois lentos, e aí você vai pra cima deles e ataca eles, entendeu? Então isso aí vai ser muito bom. Ou então, né, você deixa eles com pouca vida, né, com a metade da vida, você ativa o acessório e pula neles com escudo, e aí você vai dar muito, muito dano. Então vai depender muito do mapa, do modo, e o jeito que você gosta de jogar, entendeu? Agora, se você quer jogar mais suporte, ajudar mais o seu time, eu recomendo você ir com toxina, né, desaceleradora, e, né, a Aurora Venenosa, porque aí os inimigos vão dar menos dano, tá? Então isso daí vai ser muito bom, porque não só você vai tomar menos dano, mas também os seus aliados. Então isso daí vai ser ótimo. E você também vai deixar eles lentos. Então eles vão ficar lentos e vão dar menos dano. O que é muito, muito bom, cara. Combo perfeito pra sniper e lançador. O inimigo tá lento e tá dando menos dano. Cara, é muito, muito bom isso daí, cara. Então vai depender do jeito que você quer jogar com corvo. Quer jogar como assassino, quer jogar como suporte. Hoje em dia, cara, vale mais a pena você jogar como suporte, tá? Mas assassino também dá certo, cara, entendeu? Vai depender bastante, tá? Mas suporte é um pouquinho melhor. E bom, eu sei que você está gostando do vídeo, cara, e que ele tá te ajudando bastante a jogar com o nosso corvão. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para receber todos os novos vídeos, ok? Bom, agora vamos falar dos seus melhores modos. Os modos que ele mais vai se destacar e que eu recomendo você subir com ele, ok? Vamos começar com o Pique Gema, cara. O Pique Gema, ele é muito bom. Até porque ele consegue envenenar os adversários. Eles vão dar menos dano. E isso vai ser muito bom. Tanto pro seu mid, quanto pro mid adversário. O mid adversário não vai conseguir se defender. Vai ficar lento. Então isso daí vai ser muito bom. Você consegue pular nele também. Ou você consegue pegar gemas e pular pra longe, né? Às vezes o seu mid, ele morreu, aí deixou todas as gemas ali, você pega elas e vai pra longe. Então isso daí é muito bom. No Futebrawl, ele também vai ser muito, muito bom. Porque ele deixa os inimigos lentos. Isso é ótimo. Porque tanque, cara, principalmente, vai ficar lento. E tanque já não dá pra atacar de longe. Então, mano, vai todo mundo atacar aquele tanque que tá lento. Então isso daí vai ser muito, muito bom. Rosa, El, Primo, Bull. Cara, ele consegue calterar muito bem os tanques, ok? Então, por isso que ele é muito forte no Futebrawl. E ele também pode pular, né, pra frente. O cara chuta a bola pra frente. Você pula lá, pega a bola e faz gol. Então isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom. No duelo, cara, duelo, ele também é muito, muito bom, tá? Então tem mapas abertos, mapas meio fechados. Ele é ótimo. Só toma cuidado pra não cair contra Spike, tá? Ou Brawlers, mais ou menos, de média distância que batem de frente com o Corvo, tá? Porque eles são counters dele, entende? Porque o Corvo, ele precisa de uma aproximação. E ele tem pouca vida. Então tomar menos dano é a melhor coisa, entende? Então por isso que o Spike é counter dele. Porque os espinhos da bala curva, às vezes pegar um espinho já dá mil de dano, oitocentos de dano. O Corvo já fica com pouca vida, não pode avançar. Porque se tomar uma bala, né, ele vai acabar. Então toma cuidado com esses Brawlers desse tipo, entendeu? Mas de resto, cara, outros Brawlers como Snipers, Lançadores, Tanks, ele é muito, muito forte, ok? Caça Estrelas vai depender do mapa, tá? Ele é bom nos Caças Estrelas, só que depende do mapa, tá? Então não dá muito pra falar. Em campo de tiro, mais ou menos, ele até que é bom. Só que vai depender da composição do seu adversário. Então eu recomendo você fazer uma composição mais voltada pra Piper, Bia, né? Ou então tirar a Piper e colocar um Brawler que deixe lento, né? Como, sei lá, uma Belly que deixa as armadilhazinhas dela, que deixa com o Super dela, pra você dar mais dano ainda e finalizar mais fácil. Ou então você jogar na Liga Estelar, né? Joga na Liga Estelar, caiu com as Estrelas, você viu que seu inimigo colocou um Lançador, colocou uma Bia e colocou uma Max, você consegue alterar os três. Então você vai de curvo, entendeu? Isso vai depender também do formato do mapa, tá? Então, ele é bom, só que depende do mapa e da composição, ok? Sozinho, cara, não joga, tá? Só isso que eu falo, sozinho não joga. Comate Solo, cara, sem sombra de dúvidas, ele é muito bom no Compate Solo, cara. Tipo, ele vai ficar envenenando seu adversário. Tipo, é isso, é assim que você joga com curvo. Você vai ficar envenenando seu adversário de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Pegou seu Super, ele tá com pouca vida, você vai, pula nele e acaba. É simples, não tem muito segredo. Combate Duplo, cara, ele é muito bom também porque ele tem o seu segundo acessório que deixa lento. E, cara, ele acertou uma equipe, né, uma dupla, acabou. Porque você deixa lento e aí a sua dupla, né, e você vão lá e acabam com eles. E eles podem ainda ficar lento pra outras equipes atacarem eles, caso eles estiverem fugindo, etc. Então, ele é muito bom no Combate Duplo também. Agora vamos pras suas melhores engrenagens, tá? Começando pela engrenagem especial dele, cara, ajuda bastante a tá finalizando os adversários. Aquele pouquinho de dano, mano, faz diferença sim, tá? Então vale a pena você pegar e comprar essa engrenagem. E outra coisa também, você pode combar essa engrenagem com um segundo poder da estrela do Corvo Abutre, cara. E, tipo, às vezes dá 200 de dano cada veneninho, entendeu? Tipo, 200, 250 é muito, muito dano, cara. Fora que é 4 hits que o inimigo toma dano, entendeu? Então é 200 mais 200 e mais 200, cara. É muito bom, ok? Então vale muito a pena, principalmente se você quer jogar de assassino, cara, você tem que ir com essa engrenagem especial, ok? E as outras engrenagens, engrenagem de escudo, porque, cara, o Corvo, ele tem pouca vida, tá? Ele tem pouca vida, então ele precisa ter um pouquinho mais de vida pra tancar um pouco mais, tá? Tanto pra avançar, pra recuar, pra sobreviver, né? Então, sem sombra de dúvidas, ele é muito bom pra isso, tá? Escudo é o melhor pra ele, até porque ele precisa avançar nos inimigos, cara. Então o escudo é o melhor pra ele, porque vão atacar ele, ele vai ficar com pouca vida, então é ótimo. Se tiver muita moita, você pode tirar o escudo e colocar a velocidade, tá? Porque o Corvo já é rápido, o Corvo vai ficar mais rápido ainda. Aí mesmo que vai ficar difícil de acertar o Corvo, tá? Então se, né, tiver muita moita na parte do meio, assim, e o mapa foi mais ou menos aberto, cara, a velocidade é uma boa pra ele, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter ajudado com essas dicas, tá? Muito obrigado pra quem me assistiu até aqui, tá? Você é demais, um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau!